Estou com o técnico aqui na Praça José Pizarro, Fabiano Borges da Cruz, ele que está colocando as câmeras de monitoramento aqui na Praça. Quantas vão ser colocadas ao todo? Vão ser colocadas 20 câmeras. E está sendo colocada nos quatro cantos e no centro também? Isso, são quatro em cada canto e mais duas em cada centro, no centro da direita e no centro da esquerda. E essas câmeras vão estar em tempo real? Isso, essas câmeras vão estar interligadas pela internet em tempo real, lá na central de monitoramento. Vai estar guarda patrimonial. Isso é um trabalho da Prefeitura e parceria com a Sabesp, né? Isso, a Sabesp e a Prefeitura fez parceria, a Sabesp adotou a Praça para a questão de auxílio, de manutenção, de bombas, a parte hídrica aí também e nessa parte de suporte também, eles também estão dando um auxílio também. Aí está quase concluído esse trabalho. Até amanhã já está tudo pronto? É, até amanhã vai estar às 16 já em funcionamento, sim, já estão 12 já em funcionamento hoje. E amanhã vai colocar mais outras quatro, já vai completar as 16. E as outras duas do centro, elas vão ser colocadas posteriormente. Mais um passo importante, né? Para esse cartão de visita que agora vai ser preservado através de câmeras. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho aí, viu? João? Muito obrigado, atualmente. Aí, esse é um trabalho importante aqui na cidade de Monte Alto e assim temos o trabalho sendo perpetuado. Aí, mais uma colocação de câmeras e motoramento. Já está abrangendo toda a praça. e assim temos toda a praça sendo monitorada pelos quatro cantos e mais no centro. em breve, a inauguração oficial desta praça. Estou agora com o responsável pelo monitoramento da Prefeitura Municipal de Monte Alto, Wesley, né? Isso. Wesley? Wesley Ricardo Dias. Wesley, está já em funcionamento? Tudo em funcionamento desde sábado já. Nós colocamos em operação as câmeras aqui. Inicialmente colocamos nas pontas da praça, né? Já tem 12 em funcionamento e agora até amanhã a gente consegue colocar mais as outras quatro. Estimativa é de 20 câmeras aqui na praça, né? Um sistema que a gente colocou com o suporte, né? Que nós criamos lá na nossa diretoria para conseguir enquadrar todos os ângulos aqui da praça. Então, é uma satisfação já colocar em andamento já e logo, logo a gente poder inaugurar a praça. Isso aqui já está em tempo real? Em tempo real. Desde sábado? Desde sábado com gravação e tudo. Sim. Ela chega na central... Ainda não foi feito o link. O pessoal agora da internet vai vir para fazer o link para sair lá, mas nós temos a gravação que fica armazenada em HD. Sim. Então, a gente já consegue já ter essa noção. Se alguém, eventualmente, quiser causar algum mal aqui na nossa praça, já não vai ter essa condição. Já está sendo monitorado. Sendo monitorado. Estamos filmando e estamos sendo filmados. Isso, também. Isso que é o importante, né? A gente tem que conservar o patrimônio nosso, né? E essa parceria com a Sabesp foi muito importante de revitalizar essa praça, que é um marco na nossa cidade, né? Muito conhecida. E agora, a gente vai cuidar e a população vai se sentir mais em casa, né? Com certeza. Um cartão de visita, né? É um cartão de visita. E parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí, que é de sua importância. E essa parceria veio para dar certo, né? Para dar certo, muito certo. Sempre conte conosco na prefeitura e com a Sabesp também. E isso aqui é só o começo, né? Porque tem a outra praça também, que nós iremos fazer o trabalho da mesma forma que foi feito aqui. Vai ser feito na outra praça. Ah, perfeito. Wesley, então, no caso, já pode fazer as conclusões finais, porque agora vem as bombas. Sim, sim. E vem a água, né? Para depois entrar tudo em funcionamento. Sim, sim. A parte importante que era essa questão do monitoramento para dar essa salvaguarda na questão dos equipamentos secar, né? E a gente também ter essa segurança para poder operar. Agora, já com essa finalização do monitoramento, já pode ser concluído já essas últimas etapas. Parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.